Você já ouviu falar do óleo de peixe e óleo de linhaça como fonte de ômega 3? Mas qual a diferença entre eles e qual o melhor? Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, hoje a gente vai falar sobre a diferença do óleo de peixe e óleo de linhaça quando o objetivo é consumir ômega 3. E esse tema foi sugestão do Dereck, que enviou a seguinte mensagem no canal. Oi, boa tarde. Eu posso substituir a cápsula de óleo de ômega 3 de peixe pela cápsula de óleo de linhaça? Então, vamos ao vídeo. Vamos rapidamente lembrar a importância do ômega 3. É uma família de ácidos graxos, certo? E que é fundamental para a saúde do nosso organismo e que ele não produz sozinho, então a gente precisa ingerir por meio da alimentação ou suplementação. Existem diferentes fontes de ômega 3, como por exemplo o óleo de peixe e o óleo de linhaça. Antes da gente entender a diferença entre esses dois, precisa ficar claro que nós temos três tipos de ômega 3. O EPA, o DHA e o ALA. O EPA e o DHA nós encontramos em alimentos de origem animal e também em algas, enquanto o ALA a gente encontra em fontes vegetais, como a semente de linhaça e de chia. O EPA vai atuar no nosso organismo principalmente como anti-inflamatório e na saúde do coração. Já o DHA atua na saúde cerebral. O ALA, ele na verdade, quando consumimos, é transformado no nosso organismo em EPA e DHA, para aí sim ter a sua função benéfica no corpo. Só que tem um detalhe, a conversão do ALA em EPA e DHA é muito baixa. Apenas cerca de 1 a 10% do ALA acaba sendo convertido em EPA e DHA. Tá bom, Camille, mas e aí, qual que é melhor, o óleo de peixe ou de linhaça? No óleo de peixe, nós vamos ter diferentes proporções de EPA e DHA, dependendo do fornecedor. Enquanto no óleo de linhaça, a gente vai ter apenas o ALA. E como vimos, a conversão é muito pequena. Eu quero ilustrar mostrando para vocês o teor de ômega 3 em alguns alimentos. Então, como a gente pode ver nessa tabela, o teor de EPA e de DHA varia nos frutos do mar, mas estão presentes. Enquanto no óleo de linhaça, por exemplo, a gente tem apenas o ALA. Então, por exemplo, se a gente consumir 2 gramas de óleo de linhaça, que vai ter 1 grama de ômega ALA, e levarmos em conta a média da conversão, né, como a gente viu que fica entre 1 e 10%, vamos levar aí, vamos colocar, escolher 5%. A gente vai estar falando que em 1 grama, a gente vai ter apenas 50 miligramas convertido em EPA e DHA. Agora, eu quero saber de você. Você já consumiu suplemento de óleo de linhaça ou de óleo de peixe? Ou algum outro? Me conta nos comentários. Mas eu preciso fazer um alerta aqui quando a gente fala de óleo de peixe. Então, vamos lá. Se você é vegano, por exemplo, tem uma alimentação restritiva e não quer consumir nada de origem animal, aí ele não vai ser adequado. Ou se você possui alergia a frutos do mar, também tem que cuidar com essa questão. Outro ponto importante é que é necessário ter cuidado com a procedência dessa matéria-prima, a qualidade desse óleo, pois pode ter contaminação por metais pesados. E eu não posso deixar de falar do óleo de algas, que é uma outra opção de suplementação de EPA e de DHA, e que é a fonte primária do ambiente marinho. Então, essas algas produzem esses ácidos graxos, e os peixes, eles acabam adquirindo por meio da cadeia alimentar. Esse óleo, ele é produzido de forma sustentável. É uma opção vegana e sem contaminantes, por ser feito em um ambiente totalmente controlado. E aí, você gostou do vídeo? Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e acione o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos semanais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho